Fala torcedor leonino, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos às últimas notícias do Fortaleza. Antes, se é novo aqui já se inscreva e nos ajude deixando o seu like. A torcida do Fortaleza estará presente contra o Havaí, mas não vai estar totalmente completa, isso porque a TUF está proibida de levar bandeiras e faixas nesse jogo, por conta de uma punição da PM, na briga entre a própria torcida do Fortaleza, no jogo Fortaleza vs Botafogo. Ao total a organizada já cumpriu punição em três jogos e esse será o quarto e último jogo sem materiais da torcida TUF. Mais de 45 mil torcedores são esperados para esse jogo vital nas pretensões do Fortaleza. O Leão no momento está com 38 pontos na 11ª posição, enquanto o Havaí, próximo adversário está no Z4, penúltima colocação com 28 pontos. É isso aí torcedor do Fortaleza, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, e se você é a favor de paz, deixe nos comentários, paz nos estádios, ou qualquer outras palavras que motive a paz nas equibancadas. Muito obrigado, até breve.